Olá, eu sou o Eduardo Sivieiro, reflexo-terapeuta podal. Hoje falarei um pouquinho para vocês sobre essa técnica milenar. O que é a reflexologia podal? Ela é uma técnica que atua através dos pés, equilibrando. Qual que é o objetivo maior? É o equilíbrio físico e emocional, ou seja, qualidade de vida. Quem não quer, pessoal, qualidade de vida hoje? Muitas pessoas me procuram porque estão com estresse muito elevado nos dias de hoje, com dores de cabeça, com enxaqueca, dores na coluna, coluna travada, e muitas vezes também síndrome do pânico e também depressão. E com esta técnica, a partir da primeira sessão, os resultados acontecem. E além disto, formamos reflexo-terapeutas, porque os pés são o espelho da alma. E aí E aí E aí E aí E aí